Mas você acredita na potencialidade de todo mundo alcançar isso? Não. Você acha que tem gente que simplesmente nem se quisesse ele conseguiria? Eu acho que o Nietzsche, ele segue um caminho, o Nietzsche foi o primeiro filósofo que eu estudei sistematicamente na graduação, me cantei com o Nietzsche justamente, eu via de uma formação no Freud, e Nietzsche, Schopenhauer e Freud são razoavelmente próximos do ponto de vista da concepção de ser humano. Claro que Schopenhauer e Nietzsche não são médicos psicanalistas, não inventaram tratamentos. Mas o Nietzsche faz uma excelente crítica ao ressentimento, ele compreende muito bem o etos do herói trágico, quer dizer assim, a vida não tem sentido nenhum, porra nenhuma, mas eu vou pra cima dela. Vou fazer sentido nessa merda. Foda-se, né? Mas é assim como quem vai pra guerra, certo? A tragédia é um tipo de literatura produzida, é uma sociedade guerreira, a sociedade grega era guerreira, né? A filosofia nasceu no meio de uma sociedade guerreira, né? E eu acho isso tudo do caralho no Nietzsche, assim, acho que a crítica que ele faz à religião é bastante sólida, tanto a que ele faz, quanto o Freud faz, quanto o Marx faz, né? O que não significa crítica a Deus, né? Porque Deus você não tem como pegar de jeito nenhum, mas a organização psicológica e social das religiões. Mas o super-homem é uma utopia. Eu acho que... O super-homem. É esse tal homem... Que pode transcender. Que transcende. Eu acho que a maior parte começa a sonhar com o super-homem e acaba tomando remédio mesmo. Pode ser. Entendeu? Antidepressivo... Mas seria... Se o super-homem fosse facilmente alcançável, ele também não seria um super-homem, né? É, é que o super-homem do Nietzsche... A gente acaba associando a ideia do super-homem, o super-homem do Nietzsche, que ele chama um homem além e acima do homem, essa utopia do homem que não precisa acreditar em nada, que não tem medo de nada. Eu acho que algumas pessoas em alguns momentos da vida conseguem chegar perto disso. Incorporar esse herói. Conseguem incorporar isso porque já tinham elementos psicológicos e de vida, entende o que eu quero dizer? Que por alguma razão a tornou possível a ela... Essa incorporação. De repente, foi muito amado pela mãe, a mãe era do caralho, pensando psicanaliticamente aqui também, né? A mãe era do caralho, o pai não era um bosta, também era razoável, funcionou alguma coisa ali. Então, a pessoa consegue ter um jogo de cintura na vida, consegue, de repente, lidar com ideias como, olha, não sei se tudo que faço tem sentido, se eu tenho missão, mas foda-se, eu gosto de ir para a escola, eu gosto de trabalhar. Uma certa substancialidade psicológica que torna ela mais possível, de repente, chegar numa condição de vida em que ela seja menos dependente de artigos de fé, que é uma frase do Nietzsche. Então, assim, agora, a ideia de que isso possa, que isso venha a ser um procedimento que alguém põe em prática e consegue chegar e que todo mundo chegue, eu acho que isso é uma utopia como o socialismo é uma utopia e como a meritocracia é uma utopia. É isso que eu acho. Interessante, sim, sim. Você é meio nietiano? Você gosta do Nietzsche? Eu era mais. Cara, só para deixar claro, eu não estudei nada de Nietzsche. Eu sei o que me falaram, filme, palestra. Mas você é simpatizante. Não, eu era mais. Agora, eu não compro essa versão do mundo. Eu acredito no oposto, mas pode ser que eu seja jovem e ingênuo. Você acredita no oposto ou na ideia de que Deus criou o mundo? É isso que você quer dizer? Não, não. Na ideia que não é utopia. Eu acho que todo mundo nasce com o propósito divino pica, só que a gente não alcança ele, porque ele não é dado de graça. A questão da vida é essa. Não é tipo, todo mundo vai conseguir. É a questão, todo mundo pode conseguir? É, não sei. Eu acho que essa ideia que Deus nos criou, é possível, não tem como provar que não é. Ninguém tem como provar. Claro. Né? Assim, mas a minha impressão é de que essa versão é uma versão atualizada da ideia de que Deus ama todos nós, numa versão mais marqueteira, entendeu? Então, todo mundo nasce com o propósito do caralho, e cada ser humano no mundo, né? Mas é uma versão, claro, é uma versão repaginada da ideia de que todo mundo, Deus ama todo mundo, que cria, sabe o que acontece. Que sua vida faz sentido, mesmo que seja uma merda. Exatamente isso. E assim, o problema do sentido na vida é muito sério. Eu não acho que não é sério. O que eu acho é que normalmente a gente encontra o sentido sem saber direito como encontrou, entendeu? Quando você vê, você está ali, de repente uma coisa está fazendo sentido para você, e antes não estava fazendo, e de repente aconteceu alguma coisa e faz. Por exemplo, eu durante muito tempo, na faculdade, quando dava aula e graduação, ainda dou, mas hoje o universo é bem diferente. O universo, eu digo, dos jovens é diferente. Hoje vocês têm que tomar muito cuidado, muita gente sofrida, muito remédio. não dá para você dizer coisas que dizia antes. Sério? Sério, total. A gente está criando fracos. Isso não é nem minha opinião. Isso é uma percepção que eu tenho, e tem muita literatura especializada nisso. Pais que têm menos filhos e acabam fazendo desses filhos, cada risco que ele dá na parede é o Picasso, sabe? E ele não é porra nenhuma. A tal ideia de que todo mundo que tem filho, eu acho que cada filho é pica. Entendeu? E aí o moleque cresce, começa a levar na cara na escola, ainda não tanto, vai para a universidade, começa a levar na cara, vai para o mercado de trabalho, leva um pé na bunda. Mas é uma interpretação burra dos pais, né? Porque o que a filosofia está dizendo é todo mundo pode ser pica, mas há um trabalho para chegar lá. O cara esquece desse trabalho, esse pai esquece essa etapa e fala assim, você já é pica só porque você nasceu. Eu acho que não. Eu acho que não. A filosofia não diz que todo mundo pode ser pica. A filosofia não. Tipo, essa filosofia. Essa filosofia sim. Essa específica. Mas eu acho que essa... Academia, a filosofia. Eu acho que essa é só a projeção narcisca dos pais sobre os poucos filhos que têm. Certo? Não, mas... Não tem nenhuma. O meu avô, por exemplo, que teve 23 filhos, ele não sabia nem os nomes direito. Mas essa coisa... É verdade? Eu não sei se ele não sabia o nome, mas ele de fato teve 23 filhos. Com a mesma mulher? Não, isso é louco. Ele teve três... Ele casou, daí ele teve três filhos. Daí a mulher dele morreu, aí ele falou que casou com a irmã dela. Era muito comum isso. Não sei, era? No passado, era. Bizarro. É assim, você casava com uma mulher, ela morria, aí você casava com uma mais velha ou com uma mais jovem. Era muito comum. Entendi. Então foi isso que rolou. Porque já resolvia o problema ali com a irmã. Daí 23 filhos não dava muito tempo disso. Era muito comum. E aí você já resolvia ali na família, entendeu? Entendi, já ficava tudo ali mesmo. Você se dava bem com o sogro, já conhecia. Caralho, que bizarro. E aí já teve três filhos com saúde, entendeu? Entendi. E aí ela morreu, mas aí tinha uma outra na fila, você casa com ela e já fica dentro da família. Era muito comum isso. Caraca. Eu sei que com 23 filhos não dá pra você ficar... Não dá pra você infernizar o moleque. Você vai ser Picasso, caralho. Você vai descobrir a cura do câncer, caralho. E seria, se meu avô fosse assim, seria assim, caralho, e tu planta árvore igual, sei lá, hein, cara. Um cara que planta muita árvore foda aí. Há muito tempo. Um cara que planta árvore há muito tempo. Entendeu? Tem uma história que eu acho muito interessante relacionada a isso. Que assim, disso tinha uma paulista aqui, rica, dos jardins e tal, que tinha um jardim em casa. E ela tá viajando pelo interior da Inglaterra, né? E aí ela vê um jardim lindo e aí ela fica assim, toda tomada, ela vai e bate na porta da casa, assim. E aí sai uma senhorinha inglesa e aí ela pergunta, mas é lindo o seu jardim. Há quanto tempo você cultiva? Há quanto tempo vocês cultivam esse jardim? E aí a velhinha responde, 700 anos. Certo? Bastante tempo. Esse é o segredo de que a gente chegou até hoje aqui. Quer dizer, a gente chegou até hoje aqui porque nós tivemos ancestrais que tiveram um culhão pra fazer o que tinha que fazer. Certo? E aí, quando você pega um filho só e sente a cabeça dele que ele tem que achar que ele vai ser fodão, o moleque já fica deprê quando entra na escola. Porque ele acha que tem que ser fodão. Entendeu? Ele acha que tem que ser especial. Outro dia veio uma propaganda no Jornal da Cultura, no break, e a gente tava lá na bancada, eu não lembro que marca que era, mas se lembrasse eu não ia falar, mas alguma marca importante de empresa, não produto exatamente, em que apareciam vários jovens e aí tinha uma voz em off desses jovens. E aí tinha uma voz de um menino que falava, eu quero deixar a minha marca no mundo. Quer dizer, se você conseguir pagar boleto, não ser um filho da puta, assumir alguma responsabilidade, não morrer jovem de alguma merda que você fez, você já tá deixando uma marca no mundo. Você já tá fazendo uma parte que grande parte da humanidade não consegue fazer porra nenhuma. Porque eu acho muito louco, certo? Eu acho muito louco, quer dizer, uns caras que falam que amam o mundo, mas não conseguem ter filho, não conseguem bancar nada, nem ninguém. Né? É. Então, mas eu não tava falando disso, vocês me perguntaram. Ah, você tava falando que você dava aula. Ah, então, eu ia falar uma história da missão lá que você falou, né? É. Era uma história que eu fazia pergunta, eu falei que os jovens hoje estão mais sofridos e tal. Ah, sim. Né? O que eu ia contar, assim, que eu, na primeira aula, eu sempre tinha um hábito, aula de filosofia, né? Você nunca sabe onde você vai chutar o saco de alguém, né? Então, eu tinha o hábito de perguntar, assim, tem gente religiosa aqui e tal, e, e aí, alguém falava, assim, que era católica, né? Eu falava, você é católica mesmo? Sou católica? Tipo, fervorosa. comungo, é, fervorosa, comungo, vou na missa e tal, eu pergunto, você vai casar virgem? Fudeu, né? Aí já não é mais tão católica. Fudeu, né? Então, não, aí rolava aquela piada, mas na realidade eu tava testando o grau de aderência, porque numa aula de filosofia você discute coisas, hoje você não pode fazer isso, você tem que tomar cuidado se você fizer isso. O que é uma merda. Claro que é uma merda, mas tá ficando... É um defeito da academia, inclusive. É, é um defeito da academia que forma a gente... Em várias áreas e vários países. Você não percebe... Com certeza. Não, claro, o Estado-Dúrgico é muito pior que aqui. Sim, sim. A Inglaterra é muito pior que aqui, nesse aspecto. Muito pior. Faz sentido ser mesmo. É muito pior. Mas, assim, aí quando alguém dizia que era ateu, né? Aí eu dizia, ah, você é ateu? Ah, então você acha que sua mãe e seu pai, a gozada do seu pai, foi assim, a causa da sua existência? Como assim? Ah, porque você é ateu, tudo é por acaso. Então, se o seu pai não tivesse dado aquela gozada, na sua mãe, naquele dia você não existia. Né? Não. O mesmo... Porque acaso, né? Ia ser um outro esperma, que seria outro... Ia ser um outro óvulo, mas não é nem só seu pai e sua mãe. É. É aquele esperma e aquele óvulo. Exato. A mesma coisa quando alguém fala, não, eu acho que eu tenho uma missão. Ah, quer dizer, então, Deus, fez com que seu pai e sua mãe transasse naquele dia e fosse aquele esperma e aquele óvulo que estavam na fila e não só do seu pai e da sua mãe, como todo mundo que teve que transar da origem da vida no planeta até você. Puta, Deus é o culpado pra caralho com você, né? Cacete. Você é o centro das preocupações. Tu prefere acreditar naquela gozada aleatória. Você sabe que, na verdade, eu não penso muito nisso. Eu mesmo. Eu raramente me pergunto qual é o sentido da existência. Raramente. Por quê? Pra manter a sanidade? que acha que isso é uma sacanagem. Não, porque... Não é prático? Eu sempre fui muito ocupado. Sempre fiz muito... Não, não é porque não é prático. Eu até posso dizer pra você que não é prático. Você estaria te dando uma resposta falsa. É porque é assim que eu sou. Entendi. Eu raramente me pergunto acerca do... Eu entendo o problema, eu discuto ele, ele é sério. Não, eu estou dizendo que ele não é sério. Inclusive, tem um monte de escolas filosóficas que discutem isso, mas eu, enquanto PF, não PJ, certo? Eu estou tão ocupado com as coisas que eu faço no dia a dia e eu gosto da maioria delas, envolvido com família e tal, que eu não penso muito nisso. Entendi. Entendi.